Olá, este é o Bloco Civil Imobiliário. Estamos aqui no meio do seminário jurídico promovido pelo Migalhas. O Flávio Tartucci acabou de nos conceder uma fala maravilhosa, em um tom, em certa medida, crítico à Lei 13.786. Professor Flávio, quais são as suas considerações a respeito da lei? Bom, Gomid, obrigado pelo convite. Eu queria há muito tempo ter a oportunidade para falar para os especialistas desse setor imobiliário. Que os contratos para aquisição da casa própria do Brasil, na minha opinião, são os contratos mais abusivos que nós temos no país. E muito que se debateu aqui, especialmente a inversão da cláusula penal, em que eu tive atuação na audiência pública, tenho a honra de ser citado nos julgados, essas questões dizem respeito aos problemas que surgem na elaboração dos contratos. Então, eu penso que essas abusividades têm que ser afastadas, e também na interpretação da lei, essas abusividades devem ser observadas pelo Poder Judiciário. Como foi o tema da cláusula penal, parece que quase unânime que a cláusula penal de 50% que está na lei, ela tem que ser reduzida e será reduzida pela jurisprudência brasileira. Na sua opinião, qual o caminho para a gente encontrar um mercado mais equilibrado, que a gente possa efetivamente ter um desenvolvimento no mercado imobiliário? Você acha que essa lei talvez não contribua para isso? Eu acho que a lei vai ser controlada pelo Judiciário. Toda lei que é excessiva, que protege alguém demais e que traz desequilíbrio, o Judiciário brasileiro acaba reequilibrando. E eu percebi isso pelas falas, inclusive, dos juízes. Eu acho o seguinte, o mercado tem o costume de passar todos os riscos e passar todos os problemas econômicos que existem nesses contratos para os adquirentes, como foi, por exemplo, na cláusula penal unilateral. Então, eu acredito que o mercado precisa repensar, ouvir mais os advogados do que os economistas. Esse é um sério problema que se vê nesse contrato. A respeito da falta de técnica em alguns dispositivos na lei, há exemplo de rescisão por justa causa, há exemplo do que você citou no prazo do direito de arrependimento, que fala do prazo a iniciar na postagem. Você acredita que talvez essa lei necessite de uma nova alteração? Eu penso que sim. Na verdade, faltou uma atuação efetiva dos civilistas lá atrás. Eu faço um pouco meia-culpa. Não vai acontecer mais, como a gente viu com a MP 881. Essa lei precisa ser reformada, com urgência. Acho que tem que entrar na pauta, inclusive, do Congresso Nacional, porque nós temos problemas que, se não for resolvido, o Judiciário vai simplesmente ignorar, como é o caso desse dispositivo, o parágrafo 11, que não tem o menor sentido jurídico para o início do prazo de arrependimento. Tartussi, mais uma vez, queria agradecer a sua entrevista. Você já deu algumas falas aqui para o nosso blog. E, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. E vamos marcar em breve uma nova entrevista. Quando você começou lá atrás, nós fizemos lá duas. Vamos ver se a gente faz mais. Ah, vai ser um prazer. Muito obrigado, professor. Obrigado. Este foi o professor Flávio Tartussi ao Blog Civil Imobiliário. E, mais uma vez, o professor Flávio Tartussi ao Blog Civil Imobiliário,